Quando você toca utilizando frases no teclado, tudo fica melhor, tá? A música fica mais dinâmica, fica mais bacana de se ouvir e fica mais preenchida também, né? Então, você pode estar utilizando as frases como forma de preenchimento nas suas músicas. É o que eu quero te mostrar agora nessa aula. Mas pra que você possa fazer isso, é claro, é necessário que você entenda um pouco aí sobre arpejo dedilhado e também sobre a questão das escalas, né? Porque quando você vai fazer uma frase, é legal você já conhecer a escala maior pra que você consiga fazer isso de forma tranquila. Vou te mostrar passo a passo agora pra você, tá? Rapidinho, antes da gente começar, só clicando no like pra você me ajudar a continuar com esse canal, a continuar com esse trabalho através do seu like, esse vídeo chega a mais pessoas. E também se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Vamos lá pra nossa aula de hoje. Pra você tocar utilizando as frases, tá? Claro, como eu disse aqui no começo do vídeo, é legal você conhecer a escala maior. Então, se você sabe a clássica escala, né? Dó, ré, mi, fa, sol, la, si, dó, ré, mi... Enfim, a escala maior natural já é o primeiro passo pra você conseguir criar suas frases. Aí vem a parte, claro, da criatividade, né? Como o próprio nome diz, criar frases, tá? Você vai criar, tá? Mas não é nada anormal, nada que é complicado demais, que às vezes você pensa que você não consegue fazer. Você pode copiar essas frases, pode ter frases prontas, pode ouvir frases de alguma música, E aí você fazer igual, né? E começar a replicar isso em outras músicas. Esse é o legal das frases. Elas não precisam ser algo que você tem que criar na hora. Você consegue criar antecipadamente, colocar aí como uma espécie de repertório e tá utilizando nas músicas que você toca. Beleza? É isso que eu quero mostrar pra vocês. Então, vamos lá. Como que a gente faz pra usar as frases aqui nas músicas? Se eu fosse tocar uma música qualquer aqui, por exemplo, Eu vou tocar uma música aqui, já vou aplicar algumas frases e vou te mostrar o quanto que é legal. Então, ó, vou tocar essa música aqui, por exemplo. Eu vou descansar Pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus Agora A última palavra vem de Deus A última resposta Viu aí? Então eu fiz algumas frasezinhas aqui, pequenos detalhezinhos, já dá uma preenchida legal, tá? Então, essa frase, essa aqui, ó É algo que eu já consigo fazer em várias músicas, tá? Por exemplo, sempre que eu vou pra uma música ali que tem um Mi menor, eu consigo fazer Aliás, aqui Então, é uma frase Tá? É bacana porque isso já é pré-pronto Então, se eu fosse pra qualquer música que tivesse um Mi menor, eu poderia fazer a mesma coisa, entendeu? Isso aqui é legal Então, você consegue ter um repertório de frases e pode ir replicando, né? Tem uma que eu sempre falo dela aqui, né? Que é uma frase muito bacana E eu gosto de utilizar sempre que eu tô no Fá e vou pra um Ré menor, né? É a música do Leonardo Gonçalves A Getsemane, né? Getsemane foi que o meu Jesus orou Então, naquela parte que ele faz assim, ó Ele tanto amou Tudo suportou Então, esse Essa frasezinha, essa caidinha Olha que bacana Posso replicar em outras músicas, né? Que tiverem um Fá E for pro Ré menor E pode ser feita a mesma frase também em outros tons Então, se eu tivesse em Dó, por exemplo Replica o mesmo desenho, tá? Bom, então vamos lá Eu quero te mostrar agora como que você cria essa frase, né? Porque você pode ter essas frases prontas Mas você pode estar criando aí também, né? Entendo as suas próprias frases Então, vamos lá O que você pensa primeiro? Você primeiro vai pensar em uma divisão de tempo, tá? Eu sempre explico assim Porque fica mais fácil de você entender A frase, ela precisa caber dentro de um compasso Dentro de uma marcação de tempo Então, você tem lá Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Quantas notas eu vou colocar dentro desses quatro tempos, né? Se a música tiver três tempos Um, dois, três Um, dois, três Quantas notas eu consigo colocá-la ali Pra ficar bacana Então, pensa nisso Então, você tá aí na música? É aqui, ó Eu vou descansar Dois, três, quatro Um, dois, três Quatro Um, dois, três Quatro Tá vendo? Aí eu vou criar uma sequência de notas Dentro desse compasso, desse tempo Então, quantas notas eu vou colocar aqui? Eu poderia fazer Então, dois, três, quatro Pá, pá, pá Pá, pá, pá Esse pá, pá, pá Seriam três notas Então, tá, tá, tá Uma frase Ó, tá vendo? Então, tá, tá, tá É Coloquei três notas Um, dois, três Então, ó Eu vou descansar Pois já entreguei Meu amanhã Agora Vamos em mim Tá vendo? Então, ó Um, dois, três Uma frasezinha, né? Certo? E eu posso ir fazendo em outros acordes Então, eu posso fazer Ó Sol, lá, si Coisinha simples Tá vendo? Eu vou descansar Pois já entreguei Meu amanhã Agora Nas mãos de mim Tá vendo? Que legal Esse Parará Uma frasezinha curta, né? Que você consegue colocar Em vários momentos aí É simples, tá? Então, é isso Se eu quisesse colocar algo maior Por exemplo Um, dois, três, quatro Tá, 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 tá Tá, tá, tá Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Então, colocar quatro notas Dentro desse espaço De quatro tempos Então Um, dois, três, quatro Um Então, quando eu fosse Fazer o um de novo aqui Eu teria completado As quatro notas Então, poderia ser algo Mais ou menos assim Um, dois Eu vou descansar Um, dois, três, quatro Um, dois, três Agora a frase Quatro Um, dois, três, quatro Então Um, dois, três, quatro Tá vendo? Posso até tocar ele Em dois tempos aqui Porque funciona Cabe, tem espaço Pra fazer duas vezes Então, ó É Tá vendo que legal? Então Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Ficou bacana, né? É aquela frasezinha Que eu mostrei pra vocês Então, é assim que você vai pensando Quantas notas cabem aqui Aí você vai testando E vai colocando Isso vai se tornar tão natural Que você vai conseguir Fazer isso na hora Criar suas frases aí Espontaneamente Por exemplo Se eu tocar essa música aqui Eu posso preenchê-la Com várias frases aqui Que vão surgir De repente Do nada No improviso, né? Então poderia ser assim, ó Eu vou descansar Pois já entreguei Meu amando De Deus A última E vai criando, né? Como uma espécie de improviso Às vezes eu não canto a música toda Aqui, faço alguns pedacinhos E paro Por causa dos direitos autorais Das músicas, tá? Por isso que às vezes eu paro aqui E não canto a música toda Enfim Deu pra perceber Que você consegue preenchendo a música A música fica mais dinâmica Fica mais legal E se você juntar isso aí Com as técnicas musicais, né? Que é você colocar Mais dinâmica aí Nas lotas, né? Não tocar todas Com a mesma intensidade Tudo fica bem mais legal Colocar outros acordes aí também Pra você trabalhar Essa questão aí Vai melhorar demais A questão das suas frases, tá? Agora pra você pegar a prática Você precisa começar a aplicar, né? Às vezes a gente pensa Que não consegue Que tá feio O negócio não tá funcionando Mas isso vai melhorar, tá? À medida que você for Se aprofundando nisso Você vai perceber Que o negócio vai melhorando, tá? Não precisa ser Aquelas frases gigantes, né? Pequenos detalhezinhos Umas frasezinhas curtas Como isso Parece que eu tô solando Alguma coisa, né? São várias frasezinhas curtas A gente vai emendando A gente vai emendando E vai deixando isso Como padrão, né? Pequenos detalhezinhos Já fazem toda a diferença, tá? Até você pegar aí Frases mais elaboradas Você ir trabalhando mais Pegando mais afinidade O negócio vai fluir Vai ficar cada vez melhor Agora comenta aqui abaixo Se você utiliza frases Ou se você ainda não tá utilizando Se você tem alguma dificuldade Digita aqui abaixo Nos comentários E se você quer ir mais além Quer pegar isso aqui mesmo De forma aprofundada A entender tudo sobre frases Aprender passo a passo A criar suas frases aí De verdade Então clica aqui No primeiro link Na descrição desse vídeo Vem estudar comigo No meu curso Teclado Sem Limites Porque lá sim Eu vou poder te ajudar De forma mais aprofundada, tá bom? Muito obrigado Por ter assistido o vídeo até aqui Se você assistiu até aqui Comenta Eu assisti E eu vou saber Que você realmente assistiu Até o final Se ainda não deixou O like nesse vídeo Deixa o like Se inscreve aqui neste canal E ative as notificações Pra não perder nenhum vídeo Um grande abraço a todos Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo